E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Depois de um final de semana de muito sol e aproveitamento, começamos com alguma névoa a segunda-feira, mas névoa que baixa, sol que racha, temperaturas em elevação, 32 graus no litoral, na capital também, no interior variando dos 32 aos 34 graus. No interior, chovendo mais fácil. Já na faixa leste, entre capital e litoral, são pancadas de chuvas localizadas, bem isoladas, aquelas que vêm em umas nuvens aqui, outras lá. Algumas resultam em chuvas rápidas, outras não, só ameaça. Isso vale para depois das 3 horas da tarde. Chuvas isoladas próprias do verão que termina hoje. Às 18 horas e 24 minutos, chega o outono, a estação de transição para o inverno. Vamos ter ainda muito calor pela frente e chuvas à tarde isoladas, em alguns momentos fortes. Grande abraço a todos! A Cristal Piscinas, em qualquer estação do ano, é sempre a melhor, sabe por quê? Porque há 26 anos trabalha para você! A Cristal Piscinas do Tempo A Cristal Piscinas do Tempo Legenda Adriana Zanotto